Copa do Brasil na tela da TV Pantanal MS. Copa do Brasil na tela da TV Pantanal MS. Copa do Brasil na tela da TV Pantanal MS. Saída para Três Lagoas, entrada para sua casa. Cantina Mato Grosso, 28 anos de tradição em Campo Grande. Agora em Dourados, o melhor shopping do estado. TV Pantanal MS. 24 horas de emoção para você. A emoção do futebol está aqui. Perna esquerda, pateu! Oferecimento... RG Engenharia, Rua José Maria, Hugo Rodrigues, 54, Jardim Moarama. Fone 3341-4010. União, indústria e comércio de plásticos limitada. Telefone 673378-8800. Versátil Camiseteria, há 15 anos confeccionando amigos. JV Tubos e Acabamentos, saída para Três Lagoas, entrada para sua casa. Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Espetinho do Paraguai, na Via Morena, Rua da Exposição. 28 anos de tradição em Campo Grande, agora em Dourados. A Cantina Mato Grosso tem o melhor shopping do estado. Pousada Catayama, Rua Albuquerque Rock, 1216. Chegada de Curumbá. Restaurante Galpão, Rua 13 de Junho, 797 Esquina, com a Rua Antônio Maria Coelho. Curumbá, Mato Grosso do Sul. TV Pantanal MS. Uma nova emoção no ar. Copa do Brasil, na tela da TV Pantanal MS. Nesta quinta, sete da noite, ao vivo, oferecimento. RG Engenharia, Rua José Maria Hugo Rodrigues, 54 Jardim Humuarama, 3341 4010. União Indústria e Comércio de Plástico Limitada, 3378-8800. Versátil Camiseteria, há 15 anos, confeccionando amigos, 3382 5597. JV Tubos e Conexões, saída para Três Lagoas, entrada para sua casa. Cantina Mato Grosso, 28 anos de tradição em Campo Grande, agora em Dourados. O melhor shopping do estado. TV Pantanal MS. 24 horas de emoção para você. TV Pantanal MS. 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 Uma nova emoção no ar. TV Pantanal MS. 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 Atenção 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 Nova emoção no ar. Copa do Brasil na tela da TV Pantanal MS. Nesta quinta, sete da noite, ao vivo. Alô, alô, bom dia. Então vamos dar início à nossa reunião extraordinária. Lembrando, sendo reunião extraordinária, não tem outros assuntos, não tem expediente, e temos que seguir, então, a ordem da pauta. E aí a gente vai tentar fazer de forma bastante ágil, porque alguns professores falaram que tem compromissos logo na sequência, então vamos tentar ser rápidos para, então, darmos conta de vencermos toda a pauta rapidamente. Então, cada item, como todos eles são referentes à criação de cursos, eu vou pedir, então, que a professora Heloísa, então, faça uma leitura do despacho dela, que está constante, que consta, então, nos processos, e logo na sequência a gente abre para discussão e votação, em todos os itens. Então, item número um, professora Heloísa. Bom dia a todos e a todas. Bom, esse, vou rapidamente localizar, esse despacho, então, veio após a resposta do curso e da FAED, a nota técnica emitida, que foi feita após a retirada de pauta do tópico, lá da última reunião do COGRAD, de pedido e solicitação de criação e implantação do curso de educação do campo, licenciatura, ótimo, melhor, da FAED. Então, vou ler rapidamente, então, o despacho. Senhor pró-reitor, trato o presente processo da criação e de implantação, a partir do primeiro semestre de 2019, do curso de educação do campo, licenciatura na faculdade de educação, com duração de oito semestres, cargo horário mínimo é de 3.200 horas, na modalidade presencial, pedagogia da alternância. Após a expedição da nota técnica, CDA PROGRAD, a FAED acatou sugestões propostas e apresentou nova versão do projeto de curso. A FAED acatou as sugestões de alteração. Aí, a gente nomina, Esmiúsa, quais foram as sugestões acatadas. A FAED acatou as sugestões de alteração de 3 para 2 habilitações, de 3 tempos universidade e 2 visitas de estudo intercaladas no semestre letivo, e o ingresso via SISU ou vestibular, primeira fase, e ainda mediante comprovação de pertencimento ao campo e de disponibilidade e participação nas visitas de estudo. Por outro lado, a FAED solicitou aumento de 24 para 30 vagas de ingressante, o que nos parece razoável. Então, dentro das solicitações feitas na nota técnica, a gente indica aqui o que a FAED, na sua resposta, acatou. Bom, ao analisar o novo projeto, verificamos, entretanto, que existem alguns ajustes necessários, como, por exemplo, carga horária do quinto semestre de habilitação em linguagens, a gente percebeu um equívoco lá, o compromisso de produção por parte do docente, material didático institucional de apoio ao curso, existe uma indicação de material de apoio, mas a gente ainda reforça esse compromisso específico do corpo docente na produção específica de um material para o curso, pelas particularidades do curso, e definições de carga horária, desatividades, tempo, comunidade, com respectivas atribuições de docentes e discentes. Pela particularidade do curso da pedagogia da alternância, entendemos que devem ser bem dimensionadas essas cargas horárias, bem definidas, esse tempo. Mas, entretanto, informamos que são ajustes que poderão ser tratados durante o processo de análise de aprovação do PPC junto à PROGRADE, após o preenchimento do CISCAD PPC, conforme o calendário acadêmico. O que a gente reforça? Reforça que a aprovação do curso, no momento da aprovação do curso, é feito um projeto que não é o projeto pedagógico completo, e sim uma proposta de projeto em que são indicadas algumas condições, a viabilização do projeto. Uma segunda etapa é o projeto PPC completo. Nesse projeto PPC completo, que todos os cursos inserem lá no sistema CISCAD PPC, após a inserção, não é uma inserção fim de linha. No momento que se insere todos os dados lá, entra-se num processo de análise. Aí sim, algumas coisas são ajustadas. Quem já fez esse processo sabe disso. São feitas as análises para a gente ajustar, para verificar se as normativas legais estão sendo atendidas, para verificar se a formatação... normativas legais, tanto de exigências externas à universidade, quanto das legislações internas da universidade, se estão sendo atendidas, se a formatação está adequada, se estão todas as condições sendo atendidas na formatação do projeto pedagógico. Então, há uma análise. Então, a aprovação do curso é uma coisa, a aprovação do projeto pedagógico completo é outra. Então, há esse movimento. Então, nós entendemos que o atendimento que foi feito, a resposta da FAED, do curso de educação do campo, FAED respondeu às perguntas que precisavam ser respondidas, as que ficaram ainda sem pleno atendimento, elas podem ser negociadas e conversadas e ajustadas nesse segundo processo de elaboração do projeto pedagógico completo, no momento que for todo inserido, e ficar nesse processo de análise. Então, destacamos ainda a importância de firmar acordo com a Prefeitura de Cidrolândia, que foi uma indicação da nossa nota técnica, para a disponibilização de espaço físico para a realização das atividades de tempo e comunidade, com o intuito de viabilizar o município de Cidrolândia como território, visto que em São Gabriel de Oeste e aqui da UANA já temos espaços da UFMS que podem ser usados com esse fim. Assim, considerando que a unidade e seu corpo docente estão comprometidos e envolvidos com a proposta de criação e implantação do curso, bem como o aproveitamento de espaço físico, equipamentos pedagógicos e administrativos existentes da unidade, manifestamos-nos favoravelmente a criação e implantação do curso de educação do campo, licenciatura FAED, a partir do primeiro semestre de 2019, com essas... tratados, essas modificações e ajustes que serão feitos nesse decorrer do processo de aprovação do projeto pedagógico lá no sistema SISCAD-PPC. Portanto, então, nós indicamos a aprovação da criação e implantação do curso de educação do campo FAED. Em discussão... O senhor Marcelo. Bom dia a todos. Marcelo, da Matemática de Corumbá. É mais uma dúvida que eu vi no relatório em relação ao orçamento destinado ao funcionamento do curso, que tem uma diferença pelo número de alunos e o que a faculdade tem disponível, que vai ter que ser retirado do orçamento da faculdade. Queria saber como funciona isso, que impacto que vai ter. Foi só uma dúvida a respeito disso. Tá. Como eu falei na última reunião, o curso de educação no campo era um programa do Ministério da Educação. E ele recebia, então, recursos destinados à condução desse programa. Então, recebia um dinheiro razoável, né? E que permitia, então, alojar os estudantes, refeição, café da manhã, almoço e janta. Toda uma condição. E era um curso muito caro relativamente a outras licenciaturas naquilo que vem para a nossa matriz. E que seria muito caro, então, para uma unidade conduzir o curso sem esse programa, sem os recursos. Então, o pessoal da educação do campo começou nas discussões, olha, vamos repensar, vamos tentar baratear isso, vamos pensar, dimensionar de tal forma que a gente dê conta. E isso que foi, nesse processo de discussão, isso foi sendo feito, entendeu? Aí no finalzinho, que eu falei, olha, vocês estão esquecendo algumas coisas, a gente tem que pensar no combustível, isso aí, isso sempre sai por conta da unidade. Até que, então, chegamos num comum acordo e aí, numa condição que a unidade tem como acomodar. E aí teve um entendimento. Hoje o custo é muito inferior do que era quando era programa. A institucionalização dele, então, muda o formato, nós não vamos mais ter esse comprometimento de alojamento com os alunos, vai mudar um pouco a forma com que a gente conduz o curso, mas nós acreditamos que essa mudança vão ser mudanças para melhor. Eu acho que vai ter um... A metodologia se mantém, mas ela vai ter uma cara nova, uma outra forma de conduzir e que eu acho que vai ser bom para os alunos. Mais alguém? Mais alguém? Podemos colocar em votação? Então, aqueles que concordam com a aprovação da criação do curso do curso de educação do campo, licenciatura, permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Segundo item de pauta, Heloísa. Segundo item de pauta, então, seria a proposta de criação do curso de audiovisual da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação. No processo, então, aqui que está o número, não vou falar o número todo, também tem vários documentos, e um documento bem atualizado, que faz toda a proposta bem atualizada, verificando todas as condições, foi solicitado, como foi solicitado para todos os cursos que pretendem a criação do curso, a questão da viabilidade do curso, da questão da demanda de recursos materiais e recursos humanos. Então, foi feito, como é feito para todos, esse estudo, esse material, esse projeto, que, novamente, não é um projeto pedagógico completo, mas é um projeto que apresenta essa proposta da unidade no que diz respeito à criação desse curso. Então, eu vou ler o despacho sobre o curso de audiovisual. Senhor pró-reitor, trato presente processo de proposta de criação e implantação do curso de bacharelado em audiovisual na Faculdade de Artes, Letra e Comunicação, FAALC, com duração de oito semestres, carga horária mínima de 2.720 horas, turno integral, matutino, vespertino, e 30 vagas de ingresso a partir do primeiro semestre letivo de 2019. A proposta de criação obteve manifestação favorável do Conselho FAALC pela resolução 198-2018 e foi incluída no plano de desenvolvimento institucional por 2015-2019 por meio da resolução 66-2018-01. Analisando a relevância justificativa e estudo de viabilidade de criação do curso no que concerne a demanda de espaço físico, de equipamento e de pessoal, identificamos que a FAALC apresenta de forma consistente a relevância e a necessidade de oferta de um curso de audiovisual em Mato Grosso do Sul que poderá propiciar o desenvolvimento de uma produção regional mais profissionalizada. Nesse sentido, o projeto apresenta justificativa bastante detalhada sobre essa necessidade. ele aponta também que existe uma carência de oferecimento de cursos na área de audiovisual num raio de 700 km a partir da cidade de Campo Grande. Então, existe uma proximidade, nós fizemos também esse estudo lá, existe uma proximidade, os cursos com essa área estão realmente bem distantes de Campo Grande. a gente tem no interior de São Paulo alguma coisa, Mato Grosso, no Paraná, mas assim, na proximidade de Campo Grande existe uma carência bastante grande nesse sentido. E a gente, colocando também o item anterior, já existe no estado de Mato Grosso do Sul uma produção no sentido do audiovisual, uma produção de artes e que precisa dessa formação mais profissionalizada. Não temos no momento aqui no estado essa formação. Então, toda essa justificativa está bem estruturada no projeto. Bom, afirma, a FAALC afirma que os espaços e equipamentos existentes na estrutura atual da unidade atenderão suficientemente ao curso. Então, ele indica que os cursos já existentes na FAALC, letras, jornalismo e artes, têm espaços e equipamentos que podem ser divididos com o curso que será criado. Obviamente, a ideia é dividir e ampliar futuramente. Todo mundo tem vontade de ampliar os seus espaços, os seus equipamentos, mas que o que existe hoje já é suficiente para conseguir propiciar o início do curso com bastante estrutura suficiente para isso. Se responsabilizar, se responsabilizará pelo custeio e aquisição de novos equipamentos necessários pelo curso. Então, eles já pensam que existe essa necessidade de atualização de alguns equipamentos, mas que a unidade tem condição de arcar e irá atrás de conseguir novos recursos para isso. afirma que o corpo docente atual e mais as três contratações que já estão previstas no atual edital de concurso que está em andamento agora, é suficiente para o atendimento do curso. Então, eles têm um corpo docente de disciplinas que já atuam nesses cursos que eu tinha citado e tem três contratações no edital que está em andamento. Essas três contratações já mais específicas nessa área que pode atender o curso de audiovisual. Então, esse corpo docente também se compõe como um corpo docente suficiente para atender ao curso. E sinaliza que o quadro de pessoal técnico na unidade também é suficiente para atendimento ao curso. Diante dos dados expostos, entendemos que a unidade está comprometida e envolvida com a proposta e ainda que o aproveitamento dos espaços físicos e equipamentos pedagógicos e administrativos são claramente apontados pela FAALC. Portanto, consideramos que a proposta está bem elaborada, apresenta a relevância social inquestionável e o projeto de execução viável. Manifestamos favoravelmente a criação de implantação do curso de audiovisual FAALC a partir do primeiro semestre letivo de 2019. Então, essa é a posição da CDA PROGRAD. Em discussão, professor Geraldo. Bom dia a todos, professor Geraldo da FAALC. Bom, antes de mais nada, há que se fazer da nossa parte o agradecimento na pessoa do professor Rui, à atual administração conduzida pelos professores Torine e Camila, por terem propiciado a abertura de discussão em torno desse curso, porque ainda no CCHS em 2013 a Associação de Produção Audiovisual de Mato Grosso do Sul dos produtores haviam encaminhado um documento à administração de então dizendo do interesse no curso já apresentando todo o histórico e a partir disso a reitoria encaminhou a direção do CCHS e a direção do CCHS à época fez, trabalhou num projeto etc. Evidentemente que de lá para cá as condições mudaram muito no âmbito orçamentário da União isso que vocês todos sabem então quando a administração em conversa com a nossa atual diretora professora Vera disse desse interesse houve todo um esforço conjunto de rever esse projeto e torná-lo executível diante do atual momento nesse sentido o desmembramento do CCHS nas diversas unidades entre as quais uma delas é a FALC facilitou bastante porque daí os cursos de letras artes jornalismo e também os cursos de música viram que diversas disciplinas que nós trabalhávamos nossos cursos com alguns ajustes poderiam atender também o curso de audiovisual e mais do que isso os nossos cursos eles recebem além de profissionais específicos área de letras de artes também aqueles que tem formação no audiovisual em disciplinas audiovisual de cinema etc. e que tem interesse já há algum tempo então nessa conversa nesse processo a gente conseguiu isso como a professora Luísa acabou de falar dessas vagas algumas decorrentes de aposentadoria de colegas do jornalismo foram já revistos o perfil para que elas pudessem ser oferecidas daí há essas três que estão no concurso agora além disso a gente tem tido o aceno que a gente considera importante de dois professores uma que acabou de se aposentar como está no processo então eu posso dizer o nome da professora Heloísa Guise e outro que vai se aposentar em breve que é o professor Helio que são da área de artes professor Helio inclusive da área de audiovisual que essas vagas futuramente quando elas forem a concurso a da professora Luísa e a do professor Helio quando se aposentar também permitam um perfil que caiba no curso de audiovisual além dessas três vagas uma delas fazer um diálogo constante entre a artes e o audiovisual e os espaços também decorrentes já tem de readequações que nós estamos fazendo daqui a pouco passa uma outra proposta que é a alteração do funcionamento dos cursos de letras que tem implicação porque o curso de letras vai passar todo para o período matutino a tarde ficará livre as salas que nós usamos então elas vão para as matérias teóricas do curso de audiovisual enfim todo um arranjo foi feito os equipamentos sim ontem mesmo conversei com a professora Vera máquinas fotográficas já foram solicitadas já estão processos de aquisição softwares outros editais porque nós temos o programa de pós-graduação em estudos de linguagem e em comunicação também concorrendo a editais internos que já e externos mais ainda de equipamentos do CTI infra há um que nós já conquistamos outro vai começar a ser elaborado agora então a gente ainda tem o curso de audiovisual em mente então realmente o momento é bastante propício porque mesmo diante desse quadro orçamentário adverso a gente conseguiu construir uma proposta que conseguiremos executar e bem se este conselho aprovar e as instâncias para as quais depois aprovarem também o projeto aqui apresentado que como bem disse a professora Luiz ainda não é o definitivo vai precisar passar pelos ajustes então em nome da FAO que a gente pede também aprovação desse da criação desse curso aqui para vocês obrigado Alô Alô Obrigado Sr. Geraldo mais alguém? Professor Marcelo Eu entendo a importância do curso para aqui para a cidade e também para a universidade toda porque a gente precisa dessa fundamentação do audiovisual e como o curso é muito importante para os alunos os professores que vai integrar outros cursos a minha preocupação é exatamente como foi com a do curso de educação do campo também a questão do financiamento do curso ele já explicou que parte do equipamento vai conseguir com verba de projetos que já estão em andamento pelo quadro que foi colocado lá no projeto para estruturar o curso vai precisar mais de 3 milhões de equipamento licença de software esperamos que consigamos isso mas eu não vi por exemplo no projeto do curso que a gente já viu em cenário anterior que tivemos que juntar coordenações de curso 2, 3 numa única função gratificada e pelo que foi proposto a gente não tem nesse cenário atual funções gratificadas para esses novos coordenadores que virão para esses cursos e a gente aqui a gente está vendo a parte boa que é a criação de curso mas numa próxima reunião a gente vai estar discutindo o fechamento de curso que a universidade está fazendo o levantamento dos outros cursos que estão em funcionamento já há um bom tempo e ver se esses cursos vão mudar se vão fechar então ainda vem a parte ruim desse levantamento então é pela proposta é um curso muito interessante gostei bastante da proposta como a professora Heloísa colocou é mesmo mais essa preocupação da sustentação do curso a longo prazo Obrigado Marcelo como o professor Geraldo falou o ato de criar esses cursos agora é um ato de bastante coragem por parte da universidade mas a gente não está fazendo isso de uma forma inconsequente a gente está fazendo isso de uma forma muito consciente muito bem fundamentada tanto é que as discussões com as unidades para a gente chegar no bom termo daquilo que a gente é capaz de fazer elas não são discussões simples porque aquilo que você fala assim a gente tem que pensar na viabilidade econômica do curso e não só econômica na sustentabilidade mesmo dele atrair alunos dele manter alunos dele formar bons profissionais para atender bem a sociedade tudo isso a gente tem que pensar e a universidade sempre tem primado por cursos de qualidade né e essas discussões tem sido muito ricas e eu eu falo especialmente porque eu vejo hoje uma mudança de postura a criação das novas unidades e como o professor Geraldo falou os cursos se identificaram melhor naquela unidade e começaram a repensar melhor a atuação de todo mundo dentro daquela unidade e aquele negócio não esse laboratório é do meu curso isso meio que desfez em várias das situações e a ideia do espaço compartilhado do professor compartilhado ficou muito mais evidente em algumas unidades isso já acontecia mas em muitas não entendeu e hoje como passamos por momentos de vamos lá difíceis como falou o professor Geraldo isso é extremamente importante da gente fazer o bom uso dos recursos que temos e o melhor uso e essas propostas todas elas apresentadas hoje elas vêm nesse sentido de tentar otimizar os recursos que temos agora eu costumo falar ninguém nasce andando nenhum de nós nasceu andando e assim um curso também não nasce com todo o seu potencial não ele é construído ao longo do tempo e quem já teve a frente de criação de algum curso eu estive sabe que a gente passa por momentos difíceis mas eu costumo falar que na realidade no curso que eu ajudei a criar no curso de zootecnia as nossas melhores turmas foram as primeiras onde a gente mais se esforçou para dar o nosso melhor e as outras que tiveram melhores condições eu não sei se tiveram uma formação tão boa quanto as primeiras então mesmo um curso nascendo não com a condição ideal ainda assim eu acredito que esse compromisso que é muito nítido na nossa universidade de formar bem isso faz com que os nossos professores se empenhem e a gente consiga realmente fazer um bom trabalho então essas propostas eu posso falar para você que elas foram criadas assim agora aí vai ter FC para todos os coordenadores não vai a gente sabe que FC é criado aonde na Câmara dos Deputados isso é algo muito difícil várias instituições sim criaram cursos e passam pelas mesmas dificuldades do que nós estamos passando por volta de FC mas essa é uma luta e se a gente também falar ah não por causa disso a gente não vai fazer mais nada a nossa universidade para e eu acho que isso não é o desejo de nenhum de nós a gente tem que enfrentar tem que ter coragem um pouco de audácia para a gente enfrentar esses tempos difíceis e a gente não pode se render pelas dificuldades que vamos enfrentar pelo contrário a gente tem que encarar e superar e um dia a gente vai olhar para trás e fala assim olha naquele momento nós fizemos isso e foi bacana e hoje a gente está aqui eu falo isso já assim recordando da experiência que passei que quando o curso que eu estava por detrás foi criado não era Reune não tinha a menor chance de criar eu fiquei como coordenador do curso que não era coordenador que era supervisor sem FC por oito anos entende e hoje eu olho para trás e sinto orgulho de ter feito esse trabalho e é lógico que a gente tem que trabalhar sempre e ao longo de todo o tempo eu sempre trabalhei para o curso crescer ter melhores condições e isso vai acontecer com qualquer um dos nossos cursos a gente sempre está trabalhando para melhorar essa é a nossa missão aqui sempre trabalhar para dar uma melhor formação para os nossos alunos mais alguém podemos colocar em votação em votação os conselhos então que são favoráveis a criação do curso de audiovisual da faculdade de artes letras e comunicação permaneçam como estão obrigado professora Heloísa item 3 da pauta item 3 proposta de criação do curso licenciatura intercultural indígena do campo de Aquidauana também um curso que também tem um processo que de alguma forma se assemelha ao curso de educação do campo que é um curso que veio a partir que existe atualmente na instituição a partir de um projeto e ele tem uma verba específica do MEC para que esse curso tenha esse financiamento ele sobrevive a partir desse financiamento e a intenção é a institucionalização desse curso na UFMS então novamente também esse curso ele requer todo um estudo da adaptação do projeto pedagógico que se enquadre nas condições de ser um curso regular da instituição então foi orientado ao grupo da educação indígena perdão que elaborasse um primeiro projeto de criação que indicasse alguma viabilidade a estrutura existente os custos toda a relevância do projeto e a questão também básica da questão metodológica porque tem uma particularidade de também ser um curso presencial utilizando a pedagogia da alternância também semelhante ao curso de educação do campo então eles fizeram um projeto inicial como foi pedido e estão em processo de elaboração também de um projeto pedagógico de um PPC mais completo tá então eu só gosto eu só quero reforçar antes de fazer minha fala do do despacho sobre a importância desse processo para os cursos que nesse processo de criação há uma primeira proposição com todas essas questões de viabilidade e depois sim um projeto pedagógico mais completo esses movimentos eles são em paralelo porque o curso já pensa nesse projeto pedagógico completo mas esses reforços esses ajustes podem ser feitos no decorrer da aprovação do projeto pedagógico mais amplo mais completo tá então isso será feito também com educação do campo da educação indígena caso haja aprovação da criação do curso tá então por isso que no processo ainda não aparece um projeto pedagógico completo no licenciatura intercultural indígena então senhor pró-reitor trata o presente processo de proposta de criação e implantação do curso licenciatura intercultural indígena no campo de Aquidauana com habilitação em linguagens uma apenas uma habilitação foi o fôlego que o curso achou que teria no momento né a partir de uma discussão que fizemos para o ensino fundamental e médio com duração de oito semestres cargo horário mínimo de 3.200 horas turno integral matutino e vespertino 25 vagas para ingresso a partir do primeiro semestre leitivo 2019 na modalidade presencial utilizando a pedagogia da alternância com polos de atendimento em Aquidauana dois irmãos do Biriti Miranda e Bodoquena esses polos foram definidos a partir de toda uma vizinhança de Aquidauana eles acharam por bem atender as aldeias de proximidade ali então as distâncias são bem curtas em relação à Aquidauana tá são todas bem próximas razoavelmente próximas de Aquidauana bom a proposta de criação no momento eles atendem mais então eles estão também enxugando o que pensando em futuramente ampliar mas no momento seria dimensionado dessa forma na realidade deixa eu só complementar na realidade eles até entendem que no primeiro eles atenderiam até menos dois dois duas regiões e para depois ampliar até mais talvez chegar até seis mas eles estão querendo começar bem menores para daí em quatro anos conseguir ampliar mais dependendo do suporte da instituição essa tem sido uma orientação nossa justamente para a gente ver as incertezas orçamentárias fazem com que a gente tenha que crescer talvez aos poucos mas crescer com sustentabilidade essa tem sido a nossa orientação tá bom a proposta de criação obteve manifestação favorável do conselho do CEPAC por meio da resolução 244-2018 e encontra-se andamento para inclusão no plano de desenvolvimento institucional 2015-2019 analisando a relevância e justificativa e estudo de viabilidade de criação do curso no que concerne a demanda de espaço físico de equipamento de pessoal identificamos que o CEPAC apresenta a justificativa bem fundamentada sobre a inquestionável relevância social e a necessidade de institucionalização do curso de licenciatura intercultural indígena no território étno-educacional povos do Pantanal sediado no Mato Grosso do Sul abrangendo sete etnias eu não vou conseguir ler todas as etnias Terena Caduel Quiniquinal Gato Aticum Camba e Oiofaie para a formação de professores de indígenas para o ensino fundamental e ensino médio a ponta deixa eu fazer um particular a ideia no ensino indígena é um ensino integrado então eles inclusive tem um pouco de dificuldade nessa definição separada de ensino fundamental e médio apesar das nossas licenciaturas o aluno sai formado para dar aula no ensino fundamental 2 seria a segunda metade do ensino fundamental e ensino médio eles já entendem na educação indígena que o fundamental seria o fundamental todo desde as séries iniciais e o ensino médio porque na educação indígena existem as turmas mais multisseriadas e portanto é importante essa formação do professor indígena com mais abrangência que está até pegando a educação toda básica mas eles dimensionaram com educação fundamental e médio para talvez lá na frente pensar uma educação básica como um todo então também já na particularidade da educação indígena isso nas discussões que nós fizemos ficou bem clara essa necessidade específica bom aponta as demandas apresentadas por lideranças indígenas para a formação de professores indígenas na educação básica como um todo afirma que os espaços e equipamentos existentes na estrutura atual da unidade atenderão suficientemente o curso porque eles têm apresentam a proposta do curso em regime de alternância organizados no que eles chamam tempo universidade e tempo comunidade então na questão do tempo universidade existe no espaço de aqui da UANA a possibilidade de receber os alunos para terem aula nesse momento que é chamado tempo universidade inclusive com a questão do alojamento dos alunos no espaço da universidade no momento por causa do convênio eles têm alojamento em hotel isso não é viável para a universidade então eles têm um alojamento lá que será no espaço físico e não sem alimentação só o alojamento que eles terão atualmente eles têm mais coisa mas existem outras questões de viabilização de bolsas que têm outras possibilidades mas aí no decorrer do curso eles terão outras formas de financiar a permanência dos alunos no curso por outras formas para que eles consigam se manter nesse tempo comunidade universidade tá mas então dentro no espaço da universidade existe material espaço e equipamento suficiente para esse em particular para esse tempo comunidade tempo universidade afirma que o curso conta atualmente com sete docentes no campo de Aquidauana e há professores indígenas cedidos pelos municípios de dois irmãos do Buriti e Aquidauana com possibilidade de cedência também pelos municípios pelo município de Miranda destaca ainda que os professores indígenas têm titulação de especialistas mestres e doutores pertencentes ao território étnico educacional dos povos do Pantanal então atualmente já tem professores indígenas que estão cedidos por esses municípios que atuam no curso de educação indígena intercultural indígena que está vigente agora por esse convênio que existe no momento então que eles poderiam futuramente também colaborar com o curso e é interesse tanto da comunidade indígena quanto seria interesse da universidade essa colaboração pela questão da troca cultural e das particularidades do próprio curso então é uma possibilidade também além dos sete professores já contratados lá em Aquidauana e que estão atuando no curso apresenta a previsão de custos anuais com diárias de docentes para o curso com pleno funcionamento de quatro anos para as etapas intermediárias então entre o tempo universidade que se propõe que sejam três tempos universidades existem os tempos comunidades e tem o que eles chamam de etapas intermediárias que seriam as visitas às comunidades em que os professores fariam trabalhos interdisciplinares semelhantes também ao que acontece na pedagogia da alternância no curso de educação do campo em que o professor vai à comunidade para fazer um trabalho interdisciplinar então nesse momento tem custos também com diárias de professores e com o deslocamento dos professores no que diz respeito a combustível então eles fizeram um orçamento que somando diária e combustível anuais com o curso em pleno funcionamento ou seja as quatro séries funcionando ao mesmo tempo todo mundo visita em todos os polos deles em todas as regiões atendidas daria em torno de 14 mil da 12.744 em diárias e 1687,50 em combustível então é um total mais ou menos de 14 mil e pouco de custos destacamos ainda que o projeto pedagógico do curso completo ainda passará como a gente já tinha destacado por análise junto a prograde após preenchimento do ciscar de PPC conforme o calendário acadêmico e nesse sentido ele ainda tem ajustes ressaltamos ainda que há necessidade da produção de um material didático por parte dos docentes e esse material didático institucional de apoio aos discentes para subsidiar os trabalhos em particular aqueles realizados no tempo comunidade então pela particularidade do curso essa questão do tempo comunidade ele deve ser assistido o aluno deve ser assistido por um material didático institucional para que ele consiga estudar para que ele consiga ter esse subsídio no momento que ele estiver distante da universidade então a gente reforça a necessidade dessa produção de material diante dos dados expostos e considerando que a unidade está comprometida e envolvida com a proposta bem como aproveitamento de espaço físico e equipamentos pedagógicos administrativos existentes na unidade e os custos atuais anuais para o curso com pleno funcionamento de quatro anos são viáveis manifestamos-nos favoravelmente a criação e implantação do curso de licenciatura intercultural indígena CEPAC a partir do primeiro semestre leitivo de 2019 em discussão podemos colocar em votação em votação os conselheiros que são favoráveis a criação do curso de licenciatura intercultural indígena do campus de Aquidauana permaneçam como estão aprovado por unanimidade item 4 proposta de suspensão de oferta do curso de tecnologia de alimentos da faculdade de ciências farmacêuticas alimentos e nutrição professora Luísa pode fazer o relato eu queria só fazer uma observação que aqui nesse tópico agora que eu estou reforçando além da suspensão a suspensão a gente está opinando sobre a suspensão extinção do curso de tecnologia de alimentos bom então eu vou explicar rapidamente depois eu leio rápido esse curso de tecnologia de alimentos ele está vinculado a criação do curso de engenharia de alimentos que foi aprovada a criação no último cograde e com a intenção então de criar o curso de engenharia de alimentos e por consequência extinguir o curso de tecnologia de alimentos há uma substituição no sentido de ampliação da formação e meio que a substituição de um curso pelo outro nesse sentido então para isso para que isso se oficialize dentro da instituição a gente precisa suspender o ingresso desse curso e ao mesmo tempo nem toda suspensão de ingresso de um curso ocasiona direto na extinção na extinção do curso mas nesse caso é interessante que a gente já faça a extinção do curso tem curso que se suspende e depois lá na frente resolve-se reabrir cancelar a suspensão nesse caso não nesse caso o movimento é de suspender o ingresso e já extinguir o curso então eu solicito que a gente amplie aqui essa fala para suspensão da oferta e extinção do curso para que a gente consiga fazer um movimento pleno nesse curso porque é necessário para que a gente consiga já pedir essa extinção lá no EMEC para que a gente consiga fazer todo o procedimento necessário no que diz respeito a esse curso então eu vou ler o despacho trato presente processo senhor pró-reitor trato presente processo da solicitação de suspensão de oferta a partir de primeiro semestre leitivo de 2019 e extinção do curso tecnologia de alimento facfam devido a criação do curso de engenharia de alimentos facfam a resolução facfam 132 de 2018 opina favoravelmente a suspensão de oferta a partir do primeiro semestre leitivo de 2019 e extinção do curso tecnologia de alimento em razão da criação do curso de engenharia de alimento ato contínuo ocorreu a autorização do conselho universitário da UFMS resolução com 157 de 2018 da proposta de criação e implantação do curso de engenharia de alimentos após a análise da justificativa apresentada pela facfam para suspensão de ofertas de processo seletivo do curso tecnologia de alimentos para ingresso a partir de primeiro semestre de 2019 e a proposta de extinção do curso com estudo prévio de integralização curricular dos discentes que ingressaram no curso até o primeiro semestre letivo de 2018 aprovada pelo colegiado de curso entendemos possível a viabilidade da execução do proposto então toda vez que vai extinguir um curso é importante ou fazer alguma modificação sensível no curso é importante que o curso apresente essa proposta de integralização esse projeto de integralização curricular para os alunos que tiveram que estavam na situação anterior portanto a gente sempre solicita para que isso seja feito porque o aluno tem que ter a garantia de que ele conseguirá fazer a integralização curricular mesmo que o curso tenha sido alterado nesse caso extinto então ele tem o direito no EMEC a situação do curso fica em processo de extinção até o último formando daquele curso no momento que acaba o último formando o último formado daquele curso aí sim o curso é extinto tá certo então existe a garantia dele é claro que essa garantia não é ad eterno tem um prazo para que ele tenha direito para se formar então esses prazos legais tendo sido cumpridos a extinção do curso tá então tudo para dentro da legalidade para ver respeito a esse direito do aluno então a unidade apresentou esse estudo de como vai garantir que os alunos consigam concluir o curso da forma como ingressaram e eles apresentaram isso para CDA tá para Prograde então portanto manifestamos favoravelmente a suspensão de oferta do processo seletivo do curso tecnologia de alimentos a partir de primeiro semestre seletivo 2019 e a extinção do referido curso quando você vai extinguir um curso você faz um projeto de extinção onde você vai esclarecer como esse processo se dará e os alunos que vão estar no curso eles tem que ter ciência de como é isso porque ou seja existe uma programação onde vai ser oportunizado ao aluno a chance dele concluir com um determinado tempo e ele tem que ter ciência disso logicamente se ele não cumprir com aquilo que está lá dentro da programação ele ele o curso não vai ficar esperando ele tomar decisão na vida para para concluir o curso você está entendendo então ele precisa estar ciente de como será o processo e tem que ficar muito claro nesse processo que o aluno sim terá oportunidade dentro de uma razoabilidade para conclusão do curso é isso que o projeto deve prever tá em discussão posso colocar em votação em votação os conselheiros que são favoráveis a proposta de suspensão e extinção do curso de tecnologia de alimentos da faculdade de ciências farmacêuticas alimentos e nutrição permaneçam como estão aprovado por unanimidade e tem 5 proposta de alteração do turno de funcionamento do curso de física licenciatura do instituto de física professora Heloísa bom aqui o curso de física solicita a alteração do turno do matutino fez pertino para o noturno então foi apresentada uma uma proposta esse processo já tem alguns documentos acrescidos lá no processo todo e a princípio sempre definindo uma mudança uma solicitação apenas de mudança de curso de turno deixando bem claro que só num último e como todos os como a gente falou anteriormente além de ter essa proposta de mudança de turno dando todas as justificativas dando todas a viabilidade dessa proposta e a justificativa que se apresenta para essa mudança de turno a gente também solicita a questão desse estudo de integralização para os alunos do turno atual para os alunos do integral a proposta o plano de integralização para esses alunos foi o que a gente pediu por último para anexar o processo e somente nesse final que o curso apresenta uma solicitação de que o curso vá para dez semestres então alguns devem ter observado que no final aparece essa solicitação para dez semestres e não para oito como estava desde o começo da apresentação do processo todo e então nós conversamos com a física da inviabilidade de de fazer uma transição para dez semestres sem um estudo aprofundado dessa transição então foi conversado com a direção da física com a coordenação do curso de fazer uma mudança para o noturno permanecendo os oito semestres mínimo de oito semestres o que não inviabiliza a solicitação que justificava a a viabilidade de alunos trabalhadores participarem do curso porque quando o curso é integral a gente sabe que isso dificulta bastante o ingresso dos alunos trabalhadores sendo que num curso noturno isso dá mais acesso ao aluno trabalhador e que futuramente poderia-se até pensar em estudar essa situação nós fizemos um estudo rápido observando que na localidade no Brasil os cursos noturnos em sua grande maioria 83% dos cursos ainda permanecem com oito semestres como mínimo então esse estudo de dez semestres existem alguns cursos que passaram para dez semestres mas ainda se colocam como pontuais precisando de um estudo mais aprofundado da sua viabilidade da sua do tanto que isso atrai o estudante de fato de tanto que isso que é atrativo então na nossa vizinhança que nós não temos cursos de física com dez semestres e portanto a gente tem dúvida até que ponto isso seria um diferencial positivo ou não para o curso nesse momento então a nossa indicação e conversa com a física foi que permaneceríamos com oito semestres como mínimo isso não quer dizer que o aluno não possa fazer com mais isso não inviabiliza um aluno trabalhador que precise fazer com mais tempo mas estão sim dando acesso a ele quando mudamos para o turno noturno está certo e eles também fizeram o estudo bem detalhado de que conseguiriam garantir a integralização curricular para os alunos atuais do integral até porque eles tem o bacharelado integral e portanto muitas disciplinas comuns poderiam o aluno poderia ser atendido por essas por essas disciplinas e as que não são comuns eles ainda tem a possibilidade de garantir o oferecimento no período de transição para esses alunos que permaneceriam ainda na estrutura do integral está certo? então foi feito esse estudo então a gente emite um parecer trata o presente processo de pedido de alteração de turno de funcionamento do curso de física e licenciatura do instituto de física para que passe do período integral matutino vespertino para o período noturno a partir do primeiro semestre de 2019 a proposta foi aprovada pelo conceito do conselho do INFE conforme resolução 95 barra 2018 a justificativa apresentada na proposta de alteração de turno de funcionamento do curso de física identificamos que o INFE apresenta o estudo no qual pontua a existência de carência regional de professores com formação específica na área de física para a educação básica indica que a mudança de turno para o turno para noturno viabilizaria o atendimento tanto de alunos trabalhadores quanto de não trabalhadores afirma possuir quadro docente para oferecer o curso indica que a infraestrutura básica necessária para a implantação do curso em questão já existe tais como sala de aula laboratórios e espaços de apoio apresenta plano de integralização curricular viável para os ingressantes até primeiro semestre de 2018 considerando os dados acima entendemos que o projeto proposto está bem elaborado mostra-se importante de inquestionável relevância social e de execução bastante viável portanto manifestamos-nos favoravelmente a alteração de turno de funcionamento do curso licenciatura física e inf para que passe de integral matutino e vespertino para noturno a partir do primeiro semestre de 2019 com duração de oito semestres esse então é o posicionamento da CDA Prograt Em discussão o senhor Marcelo Nós analisamos estava eu e a Karina aqui analisando a tabela de distribuição da estrutura do curso a gente achou até sugere que não passe para cinco anos como está proposto aí dez semestres porque eu acho que vai ficar muito cansativo para o aluno porque normalmente os cursos de licenciatura são poucos alunos que conseguem terminar em quatro anos então eles acabam alguns postergando isso e até a própria distribuição das disciplinas o estágio colocaram lá no nono e no décimo semestre era interessante como a maioria das licenciaturas fazem a partir da segunda metade do curso o estágio e usar o sábado apesar que ele coloca no texto que o aluno trabalha mas de repente colocar optativas como estava conversando aqui com a Karina colocar alguma disciplina de repente 20% da carga horária à distância seria interessante nesse sentido e tentar talvez conversar com os outros cursos que oferecem as outras licenciaturas que oferecem o curso noturno para o aluno também poder fazer em outras turmas apesar que ele já deixou o cálculo com o mesmo formato da matemática com 102 horas já vai melhorar nesse sentido mas a sugestão seria essa o projeto não está aprovado quando for montar pensar nesse caso porque acho que nesse sentido vai ficar cansativo fazer em 5 anos novamente eles sendo aprovado eles ainda tem a a proposição de lançar no CISCAD PPC e com isso fazer o estudo de da adaptação desse curso para o noturno e consequentemente essa discussão de méritos ainda vai acontecer então a gente discute essa mudança mas como todos os outros esse processo do PPC em si ainda passa por discussão sem dúvida e essas contribuições com certeza são bem vindas Bom dia professoria de ciências biológicas o professor Rui já deve até saber o que eu vou falar eu tenho conversado bastante com os professores da química que tem o curso de licenciatura noturno em 5 anos e com o pessoal da física em função dessa proposição deles de passar para o noturno A nossa questão parece ser igual no ponto de vista que nós consideramos que é uma responsabilidade até social a gente oferecer esses cursos noturnos e que a questão da preparação do professor ela não passa pura e simplesmente pelo oferecimento de conteúdos referentes às áreas específicas da química da física da biologia nós precisamos de uma vivência de exercício pedagógico para a preparação de um professor que não seja simplesmente aquele profissional que está indo para a sala de aula como uma falta de alternativa para trabalhar em uma outra área a gente pensa no professor como aquela pessoa dedicada que quer ser professor e que tem que ter um diferencial o fato da gente ter uma carga horária excessiva para 5 anos não é o cansativo para o aluno o cansativo para o aluno é ele trabalhar o dia inteiro ter 5 tempos de aula à noite e ter aula sábado de manhã e sábado à tarde esse profissional que vem para cá e que trabalha durante o dia são mulheres muitas vezes que já tem filhos e que tem casa são maridos que já tem filhos e tem casa também são pessoas que precisam de um tempo para digerir isso eles não podem passar pelo curso simplesmente correndo para tirar uma média 6 simplesmente para passar pelas disciplinas o aluno nós já tínhamos dificuldades em atender com duas mil e tantas horas três mil e poucas horas e as licenciaturas passaram e ainda estão passando pela adequação nós estamos saindo no caso da biologia de 3.080 horas para 3.200 que é uma obrigatoriedade física, química e biologia não são cursos como das áreas de humanas por exemplo que tem aulas teóricas e que pode ter salas lotadas com 50, 60 alunos nós dependemos de laboratórios laboratórios às vezes que comportam às vezes 15 alunos 20 alunos no máximo e quando a gente faz a própria organização do horário esse horário faz com que a gente tenha que ter essas disciplinas espalhadas e a gente não consegue colocar dentro da distribuição essas aulas todas no noturno então o pessoal da química eles defendem uma outra coisa que é uma realidade que a gente percebe também que o aluno que sai da nossa universidade às 11 horas da noite e que tem problema de segurança tem problema de transporte público e tem aquele aluno que tem que estar levantando 5 horas da manhã para ir trabalhar ele sai daqui a 11 horas da noite aí ele vai pegar o ônibus muitas vezes ele vai chegar na casa dele meia noite meia noite e meia eu estou caindo de sono hoje porque eu fiquei aqui até 11 e meia da noite ontem resolvendo problema da licenciatura e hoje eu tive que acordar às 6 e meia não foi às 5 horas da manhã às 6 e meia para eu tentar aqui na reunião o aluno que faz isso todo dia e pensar que ele vai assistir aula de sábado o dia inteiro que ele vai estudar quando? da meia noite às 6 como a gente costuma brincar com os alunos o que você faz na meia noite às 6 e que no domingo ele às vezes tem que cuidar da casa dele tem que olhar a atenção de outras coisas ele tem que pensar em alguma coisa que ele vai fazer ainda do trabalho que muitas vezes sobra ele vai estudar para a disciplina que ele teve aula de segunda a sexta e depois ele teve aula no sábado o dia inteiro isso é inviável tem um ou outro super homem que consegue fazer isso mas não é todo mundo que vai conseguir fazer isso então a gente está brincando de ensinar para eles e eles vão ficar brincando de aprender como a gente muitas vezes ouve isso pejorativamente então eu acho que essa questão do curso noturno em 4 anos ele é completamente inviável esse aluno ele não entra no laboratório esse aluno não faz projeto de extensão esse aluno não faz pesquisa esse aluno mal e mal vai fazer monografia lá no final esse aluno não se prepara para o estágio que ele vai fazer na escola então a gente fica numa situação que é muito difícil e que vai ser difícil a partir do ano que vem com a implantação de todas as licenciaturas com 3.200 horas vai ser muito mais complicado a única disciplina que nós conhecemos